Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje vou te mostrar os 5 erros de quem opera opções e como que você deve evitar isso daqui. Então vamos lá! Antes de eu te mostrar o primeiro erro, deixa seu gostei, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra você fazer parte do canal e não perder mais nenhum vídeo. Mas vamos lá, o primeiro erro é fazer uma simulação muito boa demais pra ser verdade e acreditar nela. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te mostrar aqui na tela uma simulação assim que talvez você fez aí na sua casa e daí você achou que é maravilhoso, é uma operação que só dá lucro e aí você vê essa operação na simulação pega todo o seu dinheiro, coloca na bolsa tentando fazer essa mesma operação, daí você vai descobrir que era mentira essa operação não funciona assim e você vai lá e perde dinheiro. Esse é o erro e eu vou te mostrar como que você pode cometer um erro desse e que é extremamente comum. Basicamente, sempre eu vejo alunos e pessoas que até não são tão iniciantes assim cometerem um erro desse. Vamos aqui pra tela. Esse aqui é o Open Lab, onde a gente pode fazer uma série de simulações com opções. O principal motivo desse erro é você tentar operar opções e na simulação ele tenta puxar o último negócio ou então o BID e o ESC, que são os valores que estão no livro de ofertas dessa opção pra compor aqui o preço pra fazer essa simulação. Qual que é o problema aqui? Muitas vezes esse preço tá errado. Por exemplo, essa simulação aqui era pra ser uma trava de alta com put. Se você não conhece essa operação, dá uma olhada aqui na descrição, a gente tem um vídeo explicando como que funciona. Aqui, vou te mostrar, dá uma olhada. Essa operação tem um prejuízo máximo de R$0,67 e um lucro máximo de R$500. Então, você vê, nossa, essa operação basicamente não tem prejuízo e eu posso ganhar R$500. Eu vou pôr aqui 10 mil, 100 mil opções aqui e vou fazer essa operação porque eu vou ganhar muito dinheiro e o risco é baixinho. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dessa operação aqui. Então, como você pode ver, pra dar prejuízo à operação, ela teria que passar essa linha aqui pra baixo. Então, você vê que ela basicamente não passa, né? Então, isso é uma operação quase que só tem lucro. Você simula, vê isso daqui, acha que é uma operação perfeita, vai no seu profit, vai na sua corretora e tenta fazer essa operação numa quantidade enorme porque tá muito vantajoso. Só qual que é a realidade aqui? Os preços das opções estão errados. Todo sistema de simulação, por melhor que ele seja, ele tá sujeito a pegar um preço errado. Pode ser que não tenha preço de último negócio, pode ser que não tenha ordens no book. E o que o programa vai fazer? Ele precisa ter uma solução pra isso. Ele vai te dar um preço. Esse preço pode não fazer sentido. O que te traz as simulações erradas. Isso é só uma trava. Se a gente voltar aqui, dá pra ver de maneira fácil que aqui o preço dessa opção tá zero. Então, por isso o preço tá errado. Não vai ter uma opção que você vai negociar a zero centavos. Então, aqui é fácil de perceber isso. Mas imagina o seguinte, você tá fazendo uma operação que tem quatro pernas, que envolve quatro opções diferentes. Preço não tá zero. Aqui poderia estar, por exemplo, dez centavos. Sendo que dez centavos não corresponde à realidade. Então, esse dez centavos é o preço de três dias atrás. Só que a ação já andou pra caramba e esse dez centavos não condiz. Hoje seria, às vezes, quarenta centavos. Ou seria dois centavos. Seria outro preço. Então, isso é extremamente comum. Você fazer uma simulação. Os preços que a plataforma te proporciona não fazem sentido porque o preço tá defasado. E você precisaria de um preço muito atual pra realmente simular e fazer uma operação com sentido. E aí você acha que tá numa operação muito vantajosa e você tem prejuízo com isso. Então, esse é o erro número um. E é um erro extremamente comum. Então, cuidado com as operações. Pode ter preço defasado ou você pode estar usando também opções de vencimentos diferentes. E aí a plataforma tem um pouco de dificuldade de te apresentar o risco retorno mais real dessa operação. Então, toma cuidado com essas duas coisas. Preço defasado e operações que envolvam opções com vencimentos diferentes. O segundo erro que é extremamente comum é você operar com uma corretora que cobra a tabela Bovespa no exercício das opções. Por que que isso é um erro? Passar pelo exercício das opções tem que ser algo completamente natural pra você. Você fazer uma operação e ela acabar indo pra exercício, uma venda de put, uma trava, uma estrutura, é normal. O exercício faz parte do nosso trabalho. Muitas vezes a gente vai pro exercício e a gente não tem que se importar com isso. Então, você precisa ter uma corretora que entende isso e te cobra pouco. Hoje em dia, quem é responsável pelo exercício é a própria B3. A corretora não faz lá muita coisa. Então, se você não tá numa corretora ainda que cobra só um valor fixo, se você tá numa corretora que cobra a tabela Bovespa, a tabela Bovespa, se você não sabe, é um valor percentual. Vou colocar a tabela aqui na tela. É uma tabela que você vai pagar em 0,5%, mais algum valor aí. Algumas corretoras cobram só esse 0,5%. Só que para e pensa. Conforme você cresce, você tá trabalhando com opções. Um dia você vai crescer. Um dia você vai operar com 100 mil, com 500 mil. Imagina você pagar 0,5% de 500 mil. Ou então, você pode estar fazendo uma trava. Nessa trava, você não tá ganhando ou perdendo o valor relacionado com 500 mil. Mas as travas, como uma opção mexe com o preço da outra, você acaba operando num volume grande. E aí, na hora que vai pro exercício, vai pro exercício numa quantidade grande de opções, o que as ações dessas opções se referem a um volume grande. Então, aí, às vezes, você vai pagar uma porcentagem em cima de um milhão, só que você, na verdade, tá tentando ganhar 2 mil reais no seu mês. E aí, 0,5% de um milhão é 5 mil reais, né? Se você estiver fazendo uma trava, uma estrutura muito grande, que envolva muitas opções, e você tá pagando tabela Bovespa, você pode pagar isso aí de corretagem. Imagina pagar 5 mil de corretagem. É um absurdo, não vale a pena. É um ponto onde simplesmente inviabiliza uma série de operações. Você tem duas alternativas. Você pode fazer como eu faço. Eu opero com a Necton, que ela tem um custo fixo. Hoje é 1,49, se você abre a conta com o nosso link, pro exercício da opção. É um 49, se você estiver operando mil reais ou um milhão de reais. Então, é um valor bem barato. Ou então, você cobra da sua corretora e torce pra ela te escutar, porque não faz sentido nenhum a corretora cobrar a tabela Bovespa de exercício atualmente. O terceiro erro, que também é comum, é você ser iniciante e operar com muito dinheiro. Por que que isso é um erro? Porque quando você começa, você começa a ganhar algum dinheiro, você cria confiança, você coloca aquele monte de dinheiro, e você não só opera com muito dinheiro, mas como você erra com muito dinheiro e você se lasca. Isso é algo também relativamente comum. Tentar operar com muito dinheiro quando você está começando. Porque quando você começa, a quantidade de erros que você comete, erro às vezes de conceito, erro de execução, alguns erros básicos, acontecem com mais frequência no começo. Então, se você entra no começo com a mão cheia, existe uma chance grande de você errar com a mão cheia e ter um prejuízo enorme. Isso às vezes te tira do mercado, o que faz você não ganhar o dinheiro que você ganharia, operando a vida toda. Você poderia ter um crescimento grande de patrimônio no mercado, e você deixa de ter isso, porque você se assusta, porque você perde muito dinheiro nesse começo, por causa de um erro besta, por ter operado com muito dinheiro, e ter errado com muito dinheiro. Então, se você está começando, começa com um pouquinho, cria consistência, cria confiança, para depois, gradualmente, você ir aumentando o volume que você vai operar. O quarto erro, que também é muito comum, mesmo que em intermediário, algumas pessoas que são avançadas sofrem com isso, é a questão emocional. Eu vejo isso. Por exemplo, vou te mostrar o gráfico da nossa bolsa e te falar o que acontece com o humor dos investidores, principalmente porque a maioria dos investidores hoje são iniciantes, a gente tem 3 milhões e alguma coisa de investidores na bolsa, e a maioria desses 3 milhões, dessas pessoas físicas, estão começando agora. Então, deixa eu te mostrar aqui na tela. Então, esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Como você pode ver, teve aqui a questão da crise do ano passado, e daí o mercado veio a subir. Se você parar para pensar, ele basicamente só subiu, ele teve alta, correção, alta, correção, alta, correção, e aí a gente deve continuar vendo esse padrão por mais algum tempo. Então, aqui, o que acontece? Se você começou a operar, e você é um iniciante, o que é normal a gente ver? Durante esse período de alta, você fica eufórico, principalmente se você está em opções. Em opções, você ganha muito dinheiro. Se você estiver bem posicionado, aqui, nessa alta, putz, vou ficar rico em 2 anos, caraca, sou foda, vou mostrar para todo mundo, estou super feliz. Daí tem uma correção. E aí você está cada vez com uma posição maior, e aí você entra em desespero. Aqui você acha que o mundo vai acabar, você acha que a bolsa não serve mais como investimento, você entra em depressão, você fica louco, você culpa todo mundo, e aí depois volta a subir. Se você está posicionado também, você volta a ganhar muito dinheiro, e você entra na euforia de novo. É esse padrão que eu vejo. Principalmente se você está começando agora, se controla. Não fique muito feliz quando sobe, e não fica muito insatisfeito quando cai. É normal, isso vai acontecer a vida inteira. Se você for operar por anos, se você for operar até você quiser aposentar, você vai ver isso todos os dias, sobe e desce da bolsa. Você tem que ficar tranquilo, você tem que seguir sua estratégia de maneira controlada. Então aqui, a gente teve a correção aqui de janeiro a março. Fica tranquilo, voltou a subir, nossa, ganhei bastante dinheiro, ganhei aqui nessa alta aqui, ganhei 500% em uma alta. Normal, vai fazer parte. Ganhar dinheiro faz parte do nosso trabalho. Ah, corrigiu o que eu mantive em posição aberta, zerou, deu prejuízo. Calma, faz parte, vai ter a correção, é sempre assim. A bolsa sobe caindo, ela não sobe em linha reta e também não cai em linha reta. Ela sempre tem aqui expansões e retrações, expansões e retrações. Esse é o comportamento normal. Se você não consegue lidar com isso, aqui não é o lugar pra você. Então, fica tranquilo. Isso aqui a gente acostuma. Se você ficou muito em choque nos últimos meses com as correção, tenta entender que isso é algo normal, vai fazer parte da sua vida. Esse aqui volta pro erro anterior. Se você tá começando, começa com pouco, porque você se assusta menos. Assim que você ficar mais acostumado, mais escalejado, você aumenta as suas posições. Porque eu entendo que quando você tá começando, não tá acostumado com isso, e vê uma queda dessa aqui, que a gente teve de mais de 10%, você se assusta demais, porque o seu patrimônio caiu, né? Reduziu. Então, vamos lá. Vamos pro último erro. Aqui o último erro é comprar opções muito curtas. Aqui, a menos que você tenha, sei lá, uma informação privilegiada, não vale a pena você comprar opção curta. Porque a chance dessa opção virar zero é muito grande. Então, se você tá começando e comprou opções curtas, a maioria das vezes, você vai ver essas opções virarem pó. E é muito ruim ver seu dinheiro valer zero, você perder dinheiro. Então, aqui, atrapalha um pouco a sua questão psicológica. E a chance real de você conseguir ganhar bastante dinheiro com isso é baixa. Então, evite comprar opções muito curtas. Prefira opções que tenham um prazo maior, pra você conseguir fazer uma análise melhor, pra você ter um grau de acerto maior nessas operações. E sobre informação privilegiada, a gente não tem, isso não é normal, isso é crime, tá, gente? Isso aqui foi só um exemplo exagerado. A gente nunca vai ter isso mesmo. Então, de modo geral, a gente não costuma comprar opções curtas. Aqui a gente tem algumas formas de análise pra tentar encontrar indícios de que o mercado vai se movimentar muito. E aqui, só vale a pena aqueles indícios muito fortes de movimentos rápidos. Então, se não tem nada que represente uma crise pra amanhã, a gente não vai comprar opções curtas. E o normal vai ser, então, a gente comprar opções de médio e longo prazo. E esse é um assunto interessante que eu vejo que muitas pessoas que começam comprando opções curtas acabam saindo do mercado porque elas passam a ter prejuízo, acreditam que o mercado não vale a pena e acabam que desistem de operar aqui na Bolsa de Valores, desistem das opções. Então, o melhor caminho é você começar por vendas e se você for comprar, comprar opções mais longas. Investidor, me fala você. Você tem mais algum conselho, algum erro que é bastante comum aqui no nosso mercado, aqui em opções? Me fala um erro que você cometeu que foi muito icônico. Fala pra gente aqui nos comentários. E se você ainda não deixou seu gostei, clica em gostei, que isso ajuda demais o canal a crescer, ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra você fazer parte do canal e não perder mais nenhum vídeo. Ah, e eu tenho certeza, todo mundo tem aquele amigo iniciante, manda esse vídeo pra ele pra ele não cometer nenhum desses erros. Com certeza ele deve estar próximo de fazer alguma cagada porque no começo a gente sempre faz esse tipo de coisa. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.